Oi gente, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Já tenho ditado, quem tem, tem medo. Lula que há cinco dias atrás, exatos cinco dias atrás, detonava Trump, agora, diante da vitória avassaladora do loirão lá nos Estados Unidos, bota seu rabinho entre as pernas e como um bancãozinho arrependido dá aquela arregada e parabeniza Trump. Trump, acontece que vivemos tempos onde os prints são eternos e o povo resgata o momento em que Lula detona Trump e é óbvio, debocha do esquerdista e agora acaba ainda virando chacota nas redes sociais. Eu vou trazer aqui os detalhes para vocês, mas antes, só para constar, temos dólar batendo seis reais e onze centavos. Nú! Olha a disparada aqui, ó. Domingo estava cinco e quarenta e cinco, agora sobe aí mais de cinquenta centavos. Rapaz, parece que deu ruim para o painho. E falando em deu ruim, agora parece que essa invertida da esquerda se transforma no nosso novo entretenimento. Em meio a tudo isso, Yatsuki trouxe aqui, ó, o povo do ICL. Gente, hoje tá difícil. Foi um atropelo. Acho que isso daqui vai virar o nosso novo entretenimento, trazer choro de petista. Olha o momento aqui em que a turminha e a patota da esquerda anuncia a vitória do Trump aí no início do seu programa completamente desesperados. É difícil fazer um programa como o de hoje sem passar um recado derrotista. Então a gente vai tentar fazer uma análise mais sóbria possível do que foi essa eleição nos Estados Unidos, mas os números deixam claro que foi um atropelo do Donald Trump para cima da Kamala Harris. Mas um condenado na justiça vai presidir a maior potência econômica e militar do mundo. Então as implicações disso para as relações externas com o Brasil, para a América Latina, para a extrema-direita ao redor do mundo, é o que a gente vai tentar debater no programa de hoje aqui. Então fiquem juntos com a gente até as dez e meia, que juntos a gente vai tentar encontrar caminhos para que o dia de hoje seja menos pesado do que parece ser. Eu não sei o que é pior. O chororô ou ele se esquecer que o presidente que ele votou é um cara condenado. Um ex-presidiário, diga-se de passagem, que dormiu na cadeia e não foi um, dois dias não. Olha como que a memória da esquerda é seletiva. Vai vendo. Trump não dormiu na cadeia. E Lula? Fica a interrogação no ar, parece que eles se esqueceram. E falando ainda da esquerda em chororô aqui, o Dom traz um balanço aqui rápido. O mundo do pop virou flop, ou seja, flopou, mostram que a sua relevância não está com nada. Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Taylor Swift, Jennifer Lopes, a ex do Didi lá, a Cardi B, Charlie, o XCX e Oliva Rodrigo declararam apoio a Kamala Harris. E perderam. Isso a gente está falando só dos internacionais aí. Vamos pegar dentro do Brasil, quem estava do lado, estava contra Trump. Toda a patota da esquerda. Mind, vamos falar aí, a imprensa, dá pra pegar aí parte da juventude. Ou seja, a tratorada foi imensa. Isso a gente está falando de coisa mundial, não é uma coisa local. Eleição dos Estados Unidos, lembrando, não é algo local. É algo que mexe com o mundo, tem campanha mundial. O presidente Bolsonaro mesmo fez sua aposta e levou. postando em Trump, levou fácil essa. E mais um desenho aqui, bem didático, de como a gente está numa posição bem interessante nesse momento. Atsuki traz clima de velório no reduto democrático. E Elon Musk, presta atenção nisso, com Eduardo Bolsonaro, segundo o repórter, dançando e festejando em cima de uma mesa. Esse tipo de confraternização significa muito. Muitos debocharam dos pendrives que o Eduardo levou lá em 1922. Debocharam das viagens, falando Ah, os bolsonaristas estão gastando dinheiro. Engraçado que quando são os intergalácticos, eles ficam calados. Mas quando é o Eduardo, quando é o Gilson Machado, quando é o entorno de Bolsonaro, aí levanta a crítica. Só que agora como que ficam os intergalácticos? Olha o que a Jovem Pan traz. Caquinho Washington DC, só pra gente terminar, Colombo e Fabrício, clima de velório, reduto historicamente democrata, hoje amanhã é assim, ó, em silêncio. Enquanto isso, lá na Flórida tem festa, viu? Lá em Mar-a-Lago, com direito a DJ, amigos, familiares, e até Elon Musk, que, segundo disseram, tá dançando junto com o Eduardo Bolsonaro em cima de uma mesa lá, viu? Volto com vocês. Vocês entendem a importância disso? Vocês entendem o que isso pode ajudar o povo brasileiro? Aguardem os próximos desdobramentos. O Verdevaldo fez uma análise aqui bem interessante também, isso daqui, ó, compartilha, se você tem algum conhecido esquerdista aí, compartilha isso daqui com ele. Se quiser compartilhar o vídeo, pelo menos manda esse gráfico aqui, ó, e o que o Verdevaldo traz. Um dos principais motivos pelos quais Kamala perdeu é porque milhões de eleitores não brancos, latinos, asiáticos, árabes e até negros, e mulheres, votaram em Trump. Se você é um brasileiro de esquerda, falando por esses grupos, primeiro observe como eles escolheram votar. Aqui, ó, gráfico indicando. Reflita sobre isso. Analisem os pontos que Dona Jojo Toddynho vem trazendo, que o Tiago Weiffer vem trazendo, que outras figuras vêm trazendo, mas eu vou citar sempre esses dois aí, que agora são a ponta do iceberg nos últimos dias. E olhem o que a esquerda vem fazendo com eles por se levantarem, por entenderem tudo aquilo que a gente vem trazendo diariamente. Eu considero essa vitória do Trump, com esse pessoal votando, e mais do que vem acontecendo no Brasil, um despertar histórico. Acredito que as coisas vão mudar. E a gente percebe esse fato quando tem paiinho, tem Lulinha aqui, né? Recalculando a rota. E volta o cão arrependido, com as orelhas cabisbaixas e o rabinho entre as pernas. Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e o retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho. Conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Que bonitinho, né? Não parece o mesmo cara que sugeriu que vitória de Trump nos Estados Unidos seria o na... Não vou nem completar a palavra aí. Com outra cara. O presidente disse torcer por Kamala Harris na eleição da próxima terça, dia 5, e disse que democrática seria a opção mais segura. Foi publicado no dia 1º de novembro, na sexta-feira. Na Folha de São Paulo. E é óbvio, né? O povo com uma memória bem aguçada vem compartilhando exatamente isso. A Julia Zanato traz, ó. Já tá pianinho. Parabenizando o cara que você chamou de... Ah, é medo que fala, né? Ficou com medinho. Mas o print é eterno. Defecto de AIDS também traz aqui o post. O San já fala aqui sobre... O dólar disparando. Enfim. Amo a cordialidade do Divo em cumprir com a diplomacia e protocolos presenciais enquanto por dentro deve estar xingando 13 palavrões diferentes. Sabe o que isso aqui significa? Desespero. Vou mostrar pra vocês o porquê. Kim Paim diz. Lula chama o Trump de... Há poucos dias. Imagina o medo que o cara tá sentindo. Dá pra... Pra dar esse cavalo de pau e fingir que a democracia venceu. E aí o que a gente tem da Globo já falando em torno. Lula parabeniza Trump por vitória na eleição e deseja sorte. Prega diálogo. Agora é diálogo, né? Na semana passada o presidente disse que torcia pela candidata a ICAMA e a democracia a voz do povo e sempre deve ser respeitada. Se eu esquecer de falar, né? Que chamou o cara daquilo que eu não posso nem dizer por aqui por causa do nosso alcance. E aqui por o Valdo Cruz que hoje é um dia atrás. Vitória de Trump é um recado para Lula cuidar mais da economia. Avalia o interlocutores do presidente brasileiro. Parece que alguém tá com medo. Afinal, quem tem, tem medo, né? Olha só nas primeiras horas aí os primeiros desdobramentos relevantes aí na nossa nação. Lula com o rabinho entre as pernas se cagando de medo. Literalmente. Se Lula tá com medo imagine umas outras seguras que eu nem posso citar o nome neste momento que em breve eu espero que volte à normalidade. Imagina como que deve estar uma certa instituição brasileira. Qual que é a opinião de vocês? Como será que tá por lá? Comentem aí deixe seu like se você puder também compartilha manda esse vídeo pra frente se você quiser também me ajudar além do seu engajamento aqui do lado do QR Code abaixo tem a chat você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho de trazer informação diária pra vocês por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.